Olá pessoal, esses dias eu estou em viagem, por isso não estou gravando no canal, vai assim ser melhor ou com mais tempo para gravação a partir do dia 4, dia 5 de outubro que estarei de volta. Eu gostaria de aproveitar esse momento, que eu estou aqui podendo fazer uma gravação, de tratar de um assunto para podermos refletir nas nossas vidas, eu acho sim que isso é importante para a nossa vida, para nós refletirmos a nossa vida. É muito comum na nossa sociedade hoje, hoje em dia, e a gente vê muito também nas redes sociais, de modo especial nas redes sociais, o que a gente chama de inveja. A inveja, ela é terrível, complicada, porque muitas pessoas carregam dentro de si isso que chamamos de inveja. E é bom que a gente saiba o seguinte, que a inveja, ela faz parte dos pecados capitais, que esses pecados capitais, eles são condenados, por exemplo, principalmente pela religião cristã, são condenados. Os pecados capitais são considerados dos pecados mais terríveis, onde está a avareza, a luxúria, também faz parte dos pecados capitais, a inveja, a ira, a gula, a preguiça, são considerados os sete pecados capitais. Mas tratando assim, de modo específico sobre a questão da inveja, a inveja, ela acaba, assim, acontecendo conosco, porque a gente vai olhando as pessoas, ou as pessoas que vão se dando bem em determinadas situações. Pode ser também, assim, até situação em que a pessoa ganhe bem, ou a pessoa, ela passa em um concurso, por exemplo, ou a pessoa consiga comprar um carro, um carro bom. E aí, muitas vezes, eu vou observando essas pessoas que podem ser amigos, por exemplo, amigos próximos, que podem ser também até gente de família. De modo especial, na família acontece muito isso. É muito comum, nas famílias, entre irmãos, uma pessoa que se decide bem, e aquela pessoa que está ali, então, observando, ela carregar dentro de si a inveja. E, muitas vezes, o que que acontece? Esse amigo seu, ou parente, que está bem, está realizando qualquer coisa, você vai muito olhar para você. Você vai se observar e se colocar diante dessa situação como se fosse uma pessoa desprezada. Como se fosse uma pessoa que não tem merecimentos. Ou seja, você começa a se rebaixar, você. E aí, você se revolta. Por que ele e por que não eu? Essa situação que acontece. Por que ele? Por que ele é melhor do que eu? Por que o meu vizinho é melhor do que eu? Por que que irmãos meus, que se dão bem, são melhores do que eu? Aí, você se coloca diante de uma situação em que você é uma pessoa sofredora, é uma pessoa que não tem condições para nada. E, no entanto, os outros se dão bem. Parentes se dão bem e assim por diante. Tem gente que, para vocês terem uma ideia, é até engraçado, mas chega ao ponto de se revoltar com Deus por conta disso. Chega a uma situação de dizer, nossa, Deus, por que Deus olhou mais para fulano? Olhou mais para esse vizinho meu? Olhou mais para esses irmãos meus? Não para mim? E aí, o alimento da inveja vai crescer. Tem casos de questão de inveja, vocês terem uma ideia, que vai ao ponto, ao ponto que ultrapassa o limite. Vai para o ponto da violência. Da pessoa se revoltar. Tudo por conta de inveja. Ninguém fez nada com ela. Mas se revoltar. Ficar de mal de todo mundo. E aí, partir para uma situação, talvez, mais absurda dentro do campo da violência, contra as outras pessoas. Ou contra o vizinho. Contra, existem casos, muitos casos, assim, de violência que acontecem que muita gente não sabe explicar o porquê. O que aconteceu aquilo? Por que um vizinho se revoltou contra o outro lá e chegou ao ponto de praticar uma violência, às vezes, física? Chegar ao ponto de matar a outra pessoa. E assim por diante. Então, esse tipo de situação é um tipo de situação muito complicada na nossa vida. E aí, a Bíblia, pegando o Evangelho, vocês vão encontrar lá o jovem rico, que sai pelo mundo, ele gasta tudo o que tem, se aproveita daquela riqueza que ele recebeu do Pai para sair pelo mundo. Quando ele volta, tem um outro irmão. Ele volta arrependido, né? Porque depois a situação dele... Aqui tem choro de criança, tá, gente? Quando ele volta, ele volta arrependido de tudo o que ele fez. Mas porque ele entrou numa situação difícil. Começou a passar fome, miséria. Aí ele volta para casa. Ele teve um arrependimento. Mas o contexto que eu quero tratar aqui não é apenas o arrependimento e tal. Que isso é importante. Isso é importante. Porque, como qualquer pessoa, esse arrependimento pode acontecer. Mas o que eu quero contar é que quando ele volta para casa, o Pai o recebe na melhor das festas, aquela coisa toda. E tem um outro irmão dele que ficou, que olha aquela situação e ele não admite o Pai fazer aquela festa para esse irmão que voltou. Ou seja, o irmão voltou para casa, o importante é o arrependimento dele. Ele lembrou que na casa do Pai ele tinha tudo, ele tinha coisas boas, né? E que ele poderia viver melhor ali do que ele deixar a casa do Pai dele, como ele deixou. Ele reconheceu que ele errou, que ele tinha errado muito. É um arrependimento de vida. E, no entanto, o outro irmão ficou bravo. Não queria admitir esse tipo de coisa, essa situação. Por que o meu Pai faz isso para ele? Ele que saiu de casa, que gastou tudo. Veja que, no meio de tudo isso, surge inveja nessa situação toda. A inveja porque ele vai dizer para o Pai, que falou assim, mas por que o Senhor nunca me fez, nunca banqueteou dessa maneira, como foi com esse irmão que voltou para casa. E aí, que o Pai tenta dizer para ele, mostrar para ele, falar, esse teu irmão, ele estava perdido. E, no entanto, agora ele se arrependeu, ele voltou para casa. É isso aí. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, enquanto reflexão, que a gente precisa, na vida da gente, retirar esse tipo de coisas da nossa vida. A inveja que faz parte desses pecados capitais. Que, na religião cristã, os pecados capitais são os piores que existem. É isso. Um abraço. Tô de novo.